Você sabe o que é e para que serve o ácido ferúlico? Vem que eu vou te responder! Esse composto é encontrado em alguns cereais, vegetais e também em sementes de frutas. Por causa da sua ação protetora das plantas, ele foi estudado e hoje é amplamente utilizado na fabricação de cosméticos. O ácido ferúlico forma uma espécie de escudo protetor para a pele contra as agressões ambientais e a exposição solar. Ele é um poderoso antioxidante, prevenindo o envelhecimento e estimulando a produção de colágeno. Perfeito, né? Mas tem mais! Comumente você vai encontrar esse ativo combinado com a vitamina C. Isso acontece porque ele potencializa a estabilidade e a eficácia desse composto que tende a oxidar quando usado sozinho. Ou seja, é uma bomba contra os radicais livres. Se você ficou interessada pelo ácido ferúlico, aqui vão algumas opções bacanas para experimentar. Vamos lá. E aí